Preparem-se! O que vem a seguir é com o Rosevo! Feliz que não tinha maconha lá em seu país Mulher maconheira foi para Peniche Julgando que as rochas são fardos de axixê A minha aldeia vive aterrorizada Pois é refém de uma cadela malhada A todos investe e não respeita a idade Nem mesmo ao padre ele demonstra a piedade Tome cá fugir é cadela a tranceira Está exigindo o relógio e a carteira Só o meio-dia gosta de ser acordada Anda que o si precisa ser consolada S.O.S. 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 O que matou Bruce Lee não foi a Bruce Lose S.O.S. 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 O que matou Bruce Lee não foi a Bruce Lose S.O.S. S.O.S. S.O.S.